Aí rapaziada, pra quem acompanha lá no Instagram, viu que eu falei que eu ia fazer um vídeo pro canal, tá ligado? Explicando tudo, porque que eu não tô soltando vídeo, o porque que não tá saindo vídeo no canal O porque que eu postei lá no meu Instagram que eu tô com muito, muito vídeo pra soltar e não tô soltando pra vocês, tá ligado rapaziada? Mano, já tô cansado rapaziada, adivinha que passar notícia triste pra vocês, tá ligado mano? Isso já tá me saturando, já tô cansado mano, dessas coisas acontecendo comigo, tá ligado mano? Direto mano, tá acontecendo uma coisa, quando não é uma coisa é outra, tá ligado mano? E eu só quero trabalhar, tá ligado rapaziada? Eu só quero trabalhar, eu só quero fazer o meu, tá ligado? Eu não quero nada de ninguém, tá ligado mano? Eu só quero fazer a minha parte, tá ligado? Eu não quero nada de ninguém, só quero o meu, tá ligado mano? Mas não me deixe trabalhar, tá ligado família? Que que acontece rapaziada? Vou explicar mais uma vez pra vocês, mano, tô cheio de vídeo pra soltar pra vocês Tô cheio de vídeo bom mano, pra soltar pra vocês, tô cheio mano, tô cheio Só que rapaziada, o que que acontece mano? Há mais ou menos uma semana, que é o tempo que eu tô sem postar vídeo, tá ligado? Meu canal mano, deu tipo uma bugada, tá ligado? Tipo, não é que não tá entregando conteúdo, não é que não tá chegando notificação, não é isso, tá ligado? Deu uma bugada mano, na monetização rapaziada, pra quem não sabe, meu canal é monetizado, eu trabalho com o YouTube E todos os meus vídeos de antes disso, pra trás, é todos monetizados, todos sinal verde, tá ligado? E pra quem não sabe, quando você vai postar um vídeo no YouTube, mano, eu tenho um sinal verde, que é da monetização normal E tem um sinal amarelo, que é da limitação, tá ligado? Quando seu conteúdo não é adequado para os anunciantes, e eles não anunciam com o seu canal, tá ligado? E não aparece anúncio, essas paradas, aí você não ganha dinheiro, você não gera receita com isso, tá ligado? E quando seu vídeo tá amarelo, mano, é ruim de postar, porque o YouTube não entrega, tá ligado? E tem uma queda muito grande na entrega dos vídeos, nas visualizações e tudo mais, tá ligado? Mas todos os meus conteúdos, mano, tava verde, todos foram monetizados do normal de antes, tá ligado? Só que de uma semana pra cá, qualquer tipo de vídeo que eu tô postando, mano, automaticamente já tá pegando sinal amarelo, tá ligado? E isso tá sendo uma coisa que não sei o porquê, eu não tô entendendo o porquê que tá acontecendo isso, tá ligado? Ó, toda vez que a gente posta vídeo, rapaziada, no YouTube, tem uma verificação de 20 minutos, mano Pra saber se seu vídeo é adequado, ou pra saber se seu vídeo não é adequado, tá ligado? Mas os meus vídeos que eu tô postando, mano, automaticamente ele já tá pegando sinal amarelo, tá ligado? Ele não tá nem passando por essa verificação de 20 minutos, mano Automaticamente, eu soltei lá, já automaticamente ele tá pegando sinal amarelo Aí você pode falar, ah, Leandrinho, pode ser o seu conteúdo Mano, não é o meu conteúdo, tá ligado? Porque eu pego um vídeo de 30 segundos, parado, mano, olhando pra câmera, falando oi Falando oi, rapaziada, oi pessoal, eu tô postando lá só pra testar E esses vídeos também, mano, estão pegando limitado, mano Esses vídeos também, automaticamente, eles estão ficando com sinal amarelo, tá ligado? Já entrei em contato com o YouTube, mano Até agora eu não tive uma resposta, mano Até agora eu não tive uma resposta concreta, tá ligado? Não tive nada Eles falaram, ah, pode ser o conteúdo, pode ser a tag Eu tô postando vídeo sem tag, sem descrição, sem nada, mano Automaticamente já tá ficando amarelo, tá ligado? Aí eles falam o que pra mim? Ah, posta muito vídeo Que daqui uns 20 vídeos, você posta uns vídeos, estando tudo certinho O seu canal vai voltar ao normal Como que eu vou postar 20 vídeos? Se não nenhum, nenhum, mano E aí eu mando pra análise, tá ligado? Eu mando lá pra verificação E o vídeo é confirmado que ele não gera anúncio Um vídeo de 30 segundos Onde eu tô parado É confirmado que ele está certo e eu tô errado, tá ligado? Mas como, mano? Eu não sei o porquê, rapaziada Eu tô desesperado Tô desesperado, mano Eu quero trabalhar Eu só quero produzir Botar meu conteúdo pra andar, tá ligado? Vocês veem que não fica vídeo, mano Faltando no meu canal, tá ligado? Toda semana tem 5, 6 vídeos pra vocês, mano Eu só quero trabalhar Eu tô com mais de 15 vídeos pra soltar pra vocês Mas não tá deixando eu trabalhar, mano Não tá deixando, tá ligado? Não tá deixando eu fazer o meu conteúdo Não sei o porquê Aí eu falo, mano Deu tipo uma bugada no meu canal, tá ligado? Eu não consigo resolver isso, mano Já tô mais de semanas aí tentando resolver Postei no meu Instagram, tá ligado? E esse é o motivo, rapaziada Por qual não tá saindo vídeo no meu canal, mano Não tô conseguindo soltar vídeo pra vocês, tá ligado? Não tá me deixando soltar vídeo pra vocês, mano Meu Deus, cara Que coisa chata, mano Eu tô cansado de vir aqui passar notícia ruim, mano Passar coisa ruim Eu quero trazer alegria, mano Eu quero trabalhar Eu quero fazer vocês rir, mano Como eu sempre faço Tem várias pessoas que amam a gente, tá ligado, mano? Que quer tá assistindo nossos vídeos Quando eu fico um dia sem postar Bora, Leandrinho Solta vídeo, mano Eu já vou lá e solto vídeo pra vocês, tá ligado? Só que agora eu não tô conseguindo trabalhar, mano Não tô conseguindo trabalhar, mano Tá ligado, família? Eu não tô conseguindo soltar, mano Meus vídeos, mano Só isso que eu quero Só quero trabalhar Só quero poder fazer, mano Entendeu, rapaziada? Talvez esse vídeo pode Vocês podem estar vendo esse vídeo aí Na segunda-feira, tá ligado? Porque é uma coisa diferente Não sei se eles vão monetizar Se eles não vão, tá ligado? Mesmo se eles não monetizar Eu vou ter que soltar a si mesmo pra vocês, mano Só que quando solta com sinal limitado Eu corro risco, tá ligado? Eu corro risco de tomar uma punição Eu corro risco de tomar um strike, tá ligado? Que é como se não estivesse dentro das leis deles, mano Mas o que que é isso, mano? Eu não tô fazendo nada, mano Todos os meus conteúdos atrás Você pode olhar todos, mano Todos, tá monetizado Tá dentro das diretrizes da comunidade Todos, mano Porque quando tá fora Já fica sinal amarelo, tá ligado? Mas quando tá normal Fica verde, mano E agora, mano Eu tô postando um vídeo de 30 segundos Mais ou menos aqui Só pra testar E já tá ficando limitado, mano Não tá monetizando nada, mano Tem uma semana Que eu tô todos os dias Postando um vídeo pra vocês, mano Vídeo diferente Tá ligado, família? E esse é o motivo aí Por qual não tá saindo um vídeo No meu canal, tá ligado, mano? E eu não sei até quando vai isso, mano Eu não sei se vai voltar ao normal Não sei se vai continuar assim pra sempre Eu não sei, tá ligado? Eu não sei, família Isso aqui é um desabafo Que eu tenho pra falar pra vocês, tá ligado? Pra quem quiser mais informações Me acompanha lá no Instagram Qualquer novidade Vou tá soltando por lá Eu não sei quando Eu vou soltar vídeo aqui no YouTube Tô muito triste, tá ligado? Com essa parada Muito triste, mano Isso aqui tá mexendo comigo, tá ligado? Eu só quero trabalhar, mano Só quero isso, pás Só isso, mano Mais nada Entendeu, família? Esse é o motivo aí Por qual não tá saindo um vídeo, mano A plataforma tá me bugando, mano Não sei o que tá acontecendo E aí, mano Tchau.